E aí, turma boa, tudo bem, meus amores? Cá estou eu, mais uma vez, no vídeo de hoje, vim ensinar a fazer essa linda tiara. Aqui no canal tem uma playlist completa com esse assunto, vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei aqui, vocês encontram na minha loja online, Madalena Late Store. A lista completa, junto com os links, fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madal, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Já comecei a fazer o bordado e vim finalizar com vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa florzinha aqui maior e eu decidi colocar três peças dela na tiara. Então, eu coloquei uma bem no meio, coloquei uma aqui mais lateral e vou colocar uma aqui na outra lateral. Então, o que eu fiz? Eu medi três dedos aqui, de diferença de uma pra outra e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, três dedos. Essa terceira eu vou colocar bem aqui. Então, já vou fazer a marcação aqui com a minha agulha. Eu tô utilizando a linha invisível. Já dei um nozinho na ponta. Vou puxar. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho bem rente, aonde a minha linha está saindo. E eu vou girar aqui em volta da agulha de quatro a cinco vezes. Vou puxar. Com isso, eu já tenho um nozinho bem reforçado aqui. Então, vou dar aqui só mais um pontinho pra firmar. Aqui pra cima. Vou puxar. E agora, eu vou colocar na minha agulha essa florzinha. Vou colocar ela. Vou colocar também uma pérola de tamanho 14. Vou colocar essa tulipa. Vou passar aqui viradinha. Vai ficar assim. E agora, eu vou colocar uma pérola de número 4. Vou puxar todo esse material pra minha linha. E agora, eu vou colocar na minha agulha. Vai ficar assim. E agora, eu vou esquecer essa pérola de número 4. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da tulipa. Por dentro da pérola 14. E por dentro da florzinha. Então, puxo. E venho arrumando. Aqui, ó. Eu vou entrar bem rente onde a minha linha está saindo. Ó, minha linha não tá aqui. Então, eu vou entrar aqui bem rente a ela. E já vou jogar pro ladinho onde eu quero colocar a próxima pedraria. Vou puxar. E minha florzinha se encaixa no lugar. Vai ficar assim. E eu vou utilizar essa flor como base. Vou colocar as outras pedrarias ao redor dela. Então, essa parte é aleatória. Você vai escolhendo a pedraria que melhor se encaixa. Vou começar com essa daqui, que é craquelada. E é de tamanho 10. Então, vou começar dando uma trava pra ajudar a firmar essa minha flor. Então, minha linha está saindo bem aqui, ó. Eu vou deixar um espaço que tenha o tamanho dessa minha pérola. E eu vou voltar em direção à minha linha inicial. Que é aqui, onde a minha linha está saindo. Eu vou puxar. Minha pedraria se encaixa no lugar. E eu sou obrigada a passar novamente por dentro do furo dela. Então, eu pego a agulha. Passo por dentro do furo novamente. Vai ficar assim. Veja que a minha linha está saindo de dentro da pérola. Eu agora vou entrar bem rente. E vou jogar aqui pra lateral. Onde eu quero colocar a próxima pedraria. A próxima pedraria que eu vou colocar vai ser essa folhinha. Eu vou posicionar ela aqui no lugar que eu quero. Vou passar a minha agulha por dentro do furo. Vou posicioná-la no lugar que eu quero. E vou dar dois pontinhos. Então, eu entro aqui na minha tiara. Passo pelo furo. Dou mais um pontinho pegando a tiara. E saindo por dentro do furo da folhinha. Vou puxar. Minha pedraria se encaixa no lugar. E agora eu vou jogar aqui pro lado. Onde eu vou colocar a próxima. Agora, eu vou colocar essa pérola de número 6 na cor prata. Vou deixar o espaço dela. E vou jogar mais aqui à frente. Vou puxar. Vou colocar um chatãozinho engrampado. Vou colocar esse que é um navete. Veja que aqui, ó. Ele tem dois furinhos de um lado. E ele tem dois furinhos do outro. Então, eu vou posicionar aqui no lugar que eu quero. Vou passar a minha agulha por dentro dos dois furinhos, ó. Desses dois últimos eu vou passar, tá vendo? Vou puxar. Posicionar no lugar que eu quero. Vou dar o pontinho bem aqui, rente ao furinho. E vou jogar pro outro lado. Vou puxar. A pedraria se encaixou no lugar. Agora eu vou vir pra esses dois furinhos aqui do começo. Vou passar aqui minha agulha de um lado para o outro. Vou puxar. Vai ficar assim. Então, eu vou posicionar ela no lugar, vou entrar bem rente e vou jogar pra lateral, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxei. Já vai ficando assim. A próxima pedraria que eu vou colocar vai ser essa florzinha. Ela tem aqui, ó, um furinho de um lado para o outro. Então, vou passar ela aqui na minha agulha. E vou posicionar aqui na tiara, no lugar que eu quero. Então, ela vai ficar bem aqui. Eu vou entrar bem rente aqui o furinho dela e já vou jogar pro lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxei. Já ficou assim. Agora, eu vou colocar bem aqui do lado. Vou colocar uma pérola creme. Vou colocar uma prata. E eu vou jogar bem aqui pro outro lado. Vou puxar. Vai ficar assim. Aqui do lado, eu vou colocar essa pedraria de número 8. Então, eu vou deixar o espaço dela e vou jogar aqui pra lateral. Vou subir bem aqui do lado. Vou puxar. E vai ficar assim. Agora, eu vou colocar uma gota aqui na minha agulha. Colocar essa gotinha cristal. Vou puxar. Vou posicionar ela aqui no lugar que eu quero. Vou querer ela bem aqui. No meio da flor. Eu vou dar um pontinho e já jogo pro lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou colocar uma pedraria bem aqui ao lado, pra apoiar essa gota. Vou colocar essa pérola craquelada. E eu vou aproveitar e vou dar uma trava nela. Então, eu deixo o espaço da pedraria e volto em direção à linha inicial. Puxo. Como eu dei uma trava, eu passo a minha agulha novamente por dentro do furo dessa pedraria. Puxo. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima. Vai ficar assim. Aqui ao lado, eu vou colocar uma pérola prata e uma pérola de tamanho 6. Vou colocar bem aqui ao lado, pra prender essa gotinha. E vou jogar aqui pra frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. E elas se encaixam aqui no lugar. Aqui na frente, eu vou colocar esse chatãozinho engrampado. Veja que ele tem 4 furinhos. Dois de um lado, dois do outro. Então, eu vou passar aqui a minha agulha por dentro de um furo. E saindo do outro lado. Vou puxar. E vou posicionar ele no lugar que eu quero. Vai ficar aqui. Então, eu vou entrar aqui bem rente ao furo de um lado. E vou voltar para o outro. Pra passar no próximo furo. Puxo. Minha pedraria se encaixa. Agora, eu venho bem aqui no outro furinho. Passo de um lado para o outro. Vou puxar. Minha pedraria já se encaixa no lugar. Eu entro aqui bem rente. E já jogo aqui pra lateral, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo. Aqui ao lado, eu vou colocar essa pérola de tamanho 10. Então, eu vou colocar ela. Vou colocar também uma tulipa. Vou colocar essa pequenininha aqui. E vou colocar uma pérola de tamanho 4. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. Vai ficar assim, ó. Vou esquecer essa minha pérola de número 4. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da tulipa. E por dentro da pérola de tamanho 10. Vou puxar. Vou vir aqui bem rente, onde a minha linha está saindo. E já vou jogar pro ladinho, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. E ela se encaixa aqui no lugar. Então, aqui eu vou colocar uma sequência de 3 pérolas 6. Vou botar prata, pérola e prata novamente. Tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho dessas 3 pedrarias. E vou jogar bem aqui pro lado. Vou dar um pontinho e sair do ladinho. Vou puxar. Puxei. E ela se encaixa no lugar. Minha linha agora está saindo bem aqui. Vou preencher esse espaço com essa florzinha. Então, vou passar aqui a minha agulha de baixo pra cima por dentro dela. Vou colocar uma pérola de tamanho 6. E vou colocar mais uma tulipa dessa pequenininha. E pra finalizar, pérola de tamanho 4. Tá aqui. Vou puxar aqui esse material pra minha linha. Vou posicionar bem aqui no lugar que eu quero. Ó. Então, aqui, vocês já sabem, né? Eu esqueço a pérola de tamanho 4. Eu volto por dentro da tulipa, da pérola 6 e da florzinha. Vou puxar. Eu vou entrar aqui bem rente. E eu vou jogar a minha agulha bem aqui pra lateral, ó. Eu tô achando que tem um espaço faltando aqui que pode ser preenchido. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui. E eu vou jogá-la aqui pro outro lado. Então, pega aí. Pronto. Vou puxar. E eu venho arrumando aqui essa minha pedraria no lugar. Então, vem. Encaixei minha florzinha no lugar. Minha linha está saindo bem aqui. Eu vou dar um pequeno pontinho jogando ela um pouco mais aqui pra dentro. Vai ficar assim. Agora, eu vou vir com essa folhinha prata. Vou passar a minha agulha por dentro do furinho dela. Vou posicioná-la aqui no lugar que eu quero. E vou entrar, ó. Vou pegar o tecido com um pouquinho da espuma. E vou subir por dentro do furo da folhinha. Vou puxar. E vou repetir mais uma vez. Então, eu vou pegar aqui o tecido. Vou passar por dentro do furo da folhinha. E vou puxar. Pronto. Já prendi aqui minha folhinha no lugar. Vai ficar assim. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui do outro lado da minha folhinha. E eu vou jogar bem pra cá, ó. Tô sentindo que tem um buraquinho aqui. Então, eu vou jogar. E puxo. Vem arrumando essa linha. Pronto. Ficou assim. E aqui, eu vou preencher com uma pérola prata. E vou colocar também uma de tamanho 4. Então, ficou uma pérola 6 prata e uma 4. Então, vou jogar bem aqui pro ladinho. E já vou voltar aqui pro meio da minha tiara. Pois esse espaço ali já foi preenchido. Então, vou colocar aqui. E vou puxar. Ó. Tem mais uma preenchida nesse espaço. Tá vendo? Agora, eu vou vir pra cá. Pro meio da tiara. Aqui, eu vou colocar uma pedraria. Uma pérola de número 10. Então, eu vou deixar o espaço dela. E vou sair bem aqui ao lado. Vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou continuar repetindo. E preenchendo esse espaço aleatoriamente. Então, eu vou ver a pedraria que melhor se encaixa. E vou preenchendo todo o espaço. Vou continuar bordando aqui. E já volto pra finalizar com vocês. E repetindo todo o processo. Já preenchi todo o espaço aqui, ó. Entre uma flor maior e outra. Tá vendo? Tá todo preenchido. E aí, minha linha está saindo aqui na lateral. E eu vou finalizar. Então, eu vou aproveitar. Vou dar um pontinho aqui, ó. Embaixo dessa pedraria. Vou aproveitar ela. Dá um pequeno pontinho. Eu pego a minha linha. E giro em volta aqui da minha agulha. De 5 a 6 vezes. Giro. E puxo. Aqui, ó. Já vem se formando um nozinho. Puxo. E firmo esse nozinho aqui. Vou aproveitar. Vou dar mais um pontinho. Vou pegar aqui a minha linha. Giro novamente. De 5 a 6 vezes. Em volta da minha agulha. Puxo. Já tem um nozinho bem firme. Agora, eu vou entrar com a minha agulha. Bem aqui embaixo dessa pedraria. E vou jogar pro outro lado. Que é pra esconder esse nozinho embaixo da pérola. Puxo. Puxo. Meu nozinho já se esconde. E eu posso vir e cortar o excesso da linha. Vim repetindo todo o processo. Preenchendo cada espaço com pedrarias aleatoriamente. Sempre que eu precisei finalizar. Eu dei um nozinho embaixo da pedraria. E puxei pra esconder. Deixei 3 dedinhos de margem. Aqui no final. De cada lado. Pra não machucar atrás da orelha. E o resultado final. É esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto